Olá, um ótimo dia para você. Sexta-feira, 12 de maio, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Hoje completa um ano do governo do presidente Michel Temer. Em uma reunião no Palácio do Planalto, o presidente e a equipe ministerial vão fazer um balanço das ações desenvolvidas até agora e definir planos para o futuro. A gente conversa agora ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que já está no local da reunião e tem as informações para a gente. João, bom dia. Oi, Jaime. Bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem aqui na TV NBR. É isso mesmo, Jaime. É uma reunião de trabalho que vai ser coordenada pelo presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto. De onde eu falo agora, a gente vê aqui que está sendo tudo finalizado aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto para essa reunião que começa a partir das 10 horas da manhã, no dia em que o governo do presidente Michel Temer completa, então, um ano de exercício. Todos os ministros do governo foram convocados para essa reunião e a expectativa por aqui, Jaime, é que o presidente Michel Temer faça uma abertura, uma fala na abertura dessa reunião aqui no Palácio do Planalto e passe a palavra para cada um dos representantes de cada uma dessas áreas, de cada um dos setores do governo, para que eles possam fazer, então, uma avaliação sobre as ações e as iniciativas que foram adotadas e desenvolvidas ao longo desses últimos 12 meses. A expectativa também é que eles possam falar sobre as perspectivas e projetar ações daqui para frente. Jaime, nesse um ano de governo, o presidente Michel Temer, o governo do presidente Michel Temer, adotou uma série de medidas importantes em várias áreas de atuação na economia, por exemplo, entre os destaques, está a fixação de um teto para os gastos públicos, uma limitação para o crescimento dos gastos públicos com base na inflação do ano imediatamente anterior, o que ajudou a retomar a confiança na economia brasileira. Outras medidas que o governo busca aprovar e adotar, como, por exemplo, as reformas, a modernização da legislação trabalhista e também a reforma da previdência que tramitam lá no Congresso Nacional. Jaime, com essas e outras medidas, o governo já alcançou alguns bons resultados na economia, como, por exemplo, com a queda dos juros, a queda da inflação e a queda também do risco Brasil. O governo também adotou medidas na área social, como, por exemplo, o reajuste dos benefícios do programa Bolsa Família e a criação do programa Criança Feliz para atender as crianças na primeira infância. Então, Jaime, tudo isso e outras ações e iniciativas, elas devem ser destacadas e abordadas nessa reunião aqui no Palácio do Planalto, que, como eu falei, está marcada para as 10 horas da manhã e vai ser transmitida pela TV NBR. Jaime, e olha só, uma última informação. Antes dessa reunião aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer vai agora, a partir das 9 horas da manhã, ele vai a uma agência da Caixa Econômica Federal, nesse dia em que o banco começa a liberar os saques da terceira etapa de saques das contas inativas do FGTS. O presidente, então, ele deve acompanhar o movimento nessa agência, deve também até falar com funcionários e com trabalhadores sobre esse saque do FGTS. E nessa etapa, nessa terceira fase, serão atendidos, só para lembrar, os trabalhadores que nasceram nos meses de junho, julho e de agosto e a expectativa da Caixa Econômica Federal é que sejam liberados quase 11 bilhões de reais nessa etapa. Jaime, eu volto com você no estúdio. João, obrigado pelas informações. Qualquer novidade aí no Palácio do Planalto é só nos chamar. Obrigado. O presidente Michel Temer assumiu o comando do país com a promessa de dar um rumo à economia, reduzir a inflação, melhorar a confiança de consumidores e empresários e gerar empregos. Com essas metas foram implantadas várias medidas. Uma delas é que estabelece um limite para os gastos públicos e os resultados já começam a ser sentidos. Faz um ano, em 12 de maio de 2016, o presidente Michel Temer assumiu o país. Nosso maior desafio é estancar o processo de queda livre na atividade econômica, que tem levado ao aumento do desemprego e à perda do bem-estar da população. Para isso, é imprescindível reconstruirmos os fundamentos da economia brasileira e melhorarmos significativamente o ambiente de negócios para o setor privado, de forma que ele possa retomar sua vocação natural de investir, de produzir e gerar emprego e renda. Uma das metas foi retomar a confiança na economia. Um teto para limitar os gastos públicos pela inflação foi proposto. Como no orçamento de uma família, a ordem é não gastar mais do que se ganha. No caso do governo, se arrecada. A medida aprovada pelo Congresso contribuiu para resgatar a confiança dos empresários. Os especialistas costumam dizer que a economia não é uma ciência exata. Para os empresários investirem, aumentarem a produção e o consumo e gerarem empregos, precisam confiar na condução e nas bases da economia. Em outras palavras, precisam acreditar que esses investimentos vão ter um resultado. E os índices revelam a retomada da credibilidade da economia brasileira. Em março deste ano, o índice de confiança do setor de serviços chegou a 85,3 pontos, numa escala que vai até 100. Do comércio somou 85,6 pontos e da indústria atingiu 90,7 pontos. Nós saímos de um patamar de pessimismo dos maiores da história para uma situação quase de normalidade na confiança tanto do consumidor quanto do empresário. Então, isso é um avanço e é um sinal de que o grande problema da recessão começa a ser resolvido. Os resultados passaram a ser vistos no dia a dia, onde as pessoas mais sentem, no bolso. Agora está menor, a inflação está muito abaixo do que estava. Agora diminuiu o crescimento, está aumentando, mas é mais paulatinamente. Enquanto em 2015 a inflação fechou em 10,67%, em 2016 ela encerrou o ano em 6,29%. E neste ano, segundo analistas de mercado, deve ficar abaixo do centro da meta do Banco Central, que é de 4,5%. A última vez que isso ocorreu foi em 2009. A inflação, que estava em dois dígitos, hoje está prevista para 2017 em 3,8%, 3,9%, abaixo da meta. E para 2018, 4,25%, abaixo da meta. Ou seja, as expectativas inflacionárias estão ancoradas e a taxa de juros está caindo. Foram cinco quedas de outubro do ano passado a abril deste ano. No período, os juros caíram de 14,25% para 11,25% ao ano. Na prática, juros baixos significam dinheiro mais barato. Empresários podem tomar crédito com uma taxa mais em conta para dinamizar os negócios e consumidores podem comprar a prazo com um custo menor em cada parcela. É uma injeção de ânimo na economia. A economia já dá sinais, o país já dá sinais de crescimento, né? Conseguimos controlar a inflação, a taxa de juros está caindo, o índice de confiança do investidor aumentando cada vez mais e o risco Brasil também diminuindo. Outra medida foi permitir que trabalhadores com contas inativas junto à FGTS possam sacar os recursos. Contas inativas são aquelas que deixaram de receber depósitos, já que o contrato de trabalho acabou. Nós entramos, o Brasil estava enfrentando a maior recessão da sua história. E agora o país já está voltando a crescer. O país já cresceu no primeiro trimestre. A inflação já caiu e o emprego vai voltar a crescer mais tarde, durante o correio do ano. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.